Se o Senhor me for louvado, eu vou voltar pro meu cerrado Por ali ficou quem temperou o meu amor Quem semeou em essa incrível saudade Se é por vontade de Deus, valei, valei Mas se o Senhor me for louvado, eu vou voltar pro meu cerrado Por ali ficou quem temperou o meu amor Quem semeou em mim essa incrível saudade Se é por vontade de Deus, valei, valei Se pedir a Deus pelo meu prazer Não for pecado Eu vou rezar pra quando eu voltar a rever Todas as brincadeiras do passado Corteja meu cerrado E em dia feriado Viva o cordão azul e encarnado Eu sei, o heraio Serei feliz de novo Meu povo, deixa eu chorar Com vocês Serei feliz de novo Meu povo, deixa eu chorar Mas se o Senhor me for louvado Eu vou voltar pro meu cerrado Por ali ficou quem temperou o meu amor Quem semeou em mim essa incrível saudade Se é por vontade de Deus, valei Se é por vontade de Deus, valei, valei Mas se o Senhor me for louvado Eu vou voltar pro meu cerrado Por ali ficou quem temperou o meu amor Quem semeou em mim essa incrível saudade Se é por vontade de Deus, valei, valei Se pedir a Deus pelo meu prazer Não for pecado Eu vou rezar pra quando eu voltar Rever todas as brincadeiras do passado Cortejar o meu cerrado E em dia feriado Viva o cordão azul e encarnado Eu sei Serei feliz de novo Meu povo, deixa eu chorar Com vocês, o herói Serei feliz de novo Meu povo, deixa eu chorar Viva o cordão azul e encarnado